Dê muita atenção a esse vídeo porque este vídeo pode mudar a tua história para sempre. Você já se perguntou por que a gente muitas vezes do nada sente um desânimo, tristeza, solidão, angústia. Você já se perguntou por que a maioria absolutamente das pessoas do mundo trabalham, se esforçam e não conseguem alcançar os seus objetivos? A maioria não consegue nem sequer alcançar o básico dos seus objetivos? Tem uma razão para isso. Você quer entender para que você possa tomar a atitude que pode mudar para sempre a sua vida? Então assista este vídeo e lá no final eu vou estar mostrando para você o caminho em que você e todas as pessoas do mundo, por mais que seja pessoa sofredora, por mais que seja fraca, por mais que seja uma pessoa simples, pode mudar a sua vida. Então vamos ao vídeo. Eu assisti um episódio, um vídeo no YouTube, de uma pessoa dando uma demonstração de como hipnotizar uma pessoa. E aquele hipnotizador chamou um jovem, uma pessoa, eu não sei se do rol do seu conhecimento ou uma pessoa até então desconhecida. O fato é, aquele hipnotizador chamou aquela pessoa que estava disposto a passar por aquela experiência e pediu, deixa eu colocar o livro aqui no chão, e pediu que ele entrançasse os seus dedos assim. Depois pediu que ele colocasse a mão na cabeça. Em seguida pediu que ele fechasse os seus olhos. E na medida que ele ia atendendo, depois dos olhos fechados, o hipnotizador disse assim. Agora eu estou colocando uma cola muito forte nos seus dedos. E essa cola seca após cinco minutos. E quando ela seca, ela se torna a cola mais resistente do mundo. É impossível ela desgrudar após ela secar. E ela está secando. E eu vou contar de cinco até um. Quando eu terminar, ela já está seca. E por mais que você ponha força, você não vai conseguir estudar o seu dedo que está sobre a cabeça. E na medida que ele veio contando o que zerou, disse, agora a cola está seca. E mesmo que você se esforce, você não irá conseguir tirar as suas mãos nem da cabeça e nem um do outro. E assim como o hipnotizador tinha falado, assim aconteceu. Aquele jovem começou a botar força e começou a botar força e não conseguiu. E não vá pensar que aquele jovem estava apenas fazendo de conta, não. Era verdade, ele não conseguia. O que eu quero chamar a sua atenção sobre esse assunto é que assim como o hipnotizador, ao sugerir que a cola iria sacar e que a cola era muito forte, ao ser absorvida ou absorvido as informações pelo jovem, a sua natureza agiu, perdendo assim o seu comando, entregando o comando assim para o hipnotizador. Que pelo fato da sua mente estar manipulada, dominada, a natureza não atendeu o seu comando, por isso que ele tentava tirar e não conseguia, porque tinha aceitado a sugestão ou sujeição, sugestão do hipnotizador. O que eu quero que você entenda com isto é que durante as nossas vidas acontece o mesmo com a nossa natureza. Quando para nós foram falados, muitas vezes, pelos nossos próprios pais, ainda sem má intenção, você não vai conseguir vencer na vida, por mais que você se esforce, você nunca vai ser alguém, você nunca vai conseguir ter uma família feliz, você nunca vai conseguir prosperar, você nunca vai conseguir ter sucesso. Assim como, no caso do hipnotizador e o hipnotizado, a natureza agiu compatível com o que foi sugerido, é isto que acontece com todos, que mesmo se esforçando, não conseguem ter sucesso na vida. E eu gostaria muito que você entendesse isto, porque isto não é uma questão religiosa. Isto não tem nada a ver com o pensamento individual particular meu. Deixa eu falar mais uma coisa para ajudar ainda mais você a entender. Nós sabemos que quando nós comemos uma comida que faz mal ao nosso organismo, o próprio organismo trabalha para expelir aquela comida, para colocar para fora aquela comida. É o que nós chamamos de vômito. É automático, não é a nossa mente consciente que decide. Do nada, a gente começa a passar mal e a natureza começa a trabalhar para jogar para fora. Por quê? Porque aquela comida, o nosso organismo entende, que é uma ameaça para a nossa natureza. Da mesma maneira, quando o nosso entendimento é preenchido, seja lá na nossa infância, seja depois de consciente, seja depois de adulto, observe que no caso do hipnotizador, foi ali de imediato. Então, na medida que nós construímos uma crença, por exemplo, o dinheiro, aonde tem dinheiro tem maldição, aonde tem dinheiro tem brigas, tem contendas, aonde tem sucesso tem intrigas. Veja, o pai brigou com o filho, o filho brigou com o irmão. Olha, eles eram amigos e brigaram. Quando esses registros estão formados uma crença dentro de nós, automaticamente, assim como o vômito que eu dei o exemplo, e como o hipnotizador, os nossos pensamentos, que são eles, a nossa primeira ferramenta de trabalho. E nós agimos, depois da conclusão dos nossos pensamentos, definir o caminho correto. O caminho que nós... O caminho que visa o melhor para nós. Então, quando as nossas crenças estão formatadas dentro de nós, e tem um conceito que o sucesso não é bom, que o dinheiro não é bom, que alcançar os seus objetivos não é bom, ainda que conscientemente nós queremos. Estou falando quando está enraizado. Os nossos pensamentos, ou seja, a nossa natureza manipulam os nossos pensamentos. E se a ideia ou as ideias, nós pensamos 60 mil por dia. E se as ideias que darem a direção para o sucesso estar para a direita, os nossos pensamentos irão nos manipular, irão nos sugerir automaticamente, como se fosse um programa de computador, vai nos direcionar para o lado contrário. Por quê? Porque para o nosso subconsciente, entendemos que o sucesso é uma coisa ruim. Assim como a natureza entende que a comida pode fazer mal, e joga para fora, repelindo, Assim também, ao entender, por causa das nossas crenças, que o sucesso não é bom, sempre tem briga, tem contenda, que o dinheiro é mal, é a coisa do diabo, alguns até acreditam que se tiver dinheiro, por si só, a pessoa não vai para o céu, coisa desse tipo, naturalmente, a nossa mente nos manipula, e nos direciona para o outro lado, porque é uma defesa da natureza. É uma defesa da nossa natureza, ela sempre está combatendo aquilo que é mal para nós. E essas crenças, elas são formatadas de uma forma inconsciente. E aí, voltando para o manipulador e o manipulado, é quando nós nos esforçamos, mas não conseguimos romper. Lembra do exemplo da mão fechada? Não conseguimos. É uma forma da natureza, achando ela que está nos protegendo, para que nós não se destruímos. Porque aquilo que nós pretendemos alcançar, o sucesso, o dinheiro, as nossas crenças, agem, a nossa natureza, usa o mecanismo da nossa natureza para expelir, porque aquilo é ruim, aquilo é uma ameaça para nós. É isso que acontece. É isso que o mundo faz com nós e continuamente continua fazendo. O sistema, os chamados dominadores do mundo, os comandantes do mundo, as mentes mais evoluídas, elas são uma força que esmaga os mais fracos. E isso porque o sistema, o mundo está corrompido de tal maneira que se opõe a todos aqueles que são verdadeiros, que são corretos, que são tementes a Deus. É por isso que a maioria absoluta das pessoas que são tementes a Deus, elas são pobres, elas são fracas. Mas tudo muda quando nós mergulhamos no poder do Espírito Santo, porque é no Espírito Santo que está todos os códigos e DNAs de governo, de poder. Quando Jesus disse todo o poder foi mindado nos céus e na terra, e agora ele disse agora vocês vão, faça discípulo de todas as nações, ele estava liberando o mesmo poder que ele venceu, o mesmo poder que fez ele governar, o mesmo poder que venceu a morte, venceu o inferno. E esse poder está no Espírito Santo. É daí que o homem mais fraco, desde que busque a Deus com toda a sinceridade do coração dele, esse homem se torna um gigante. Foi por isso que Davi venceu o seu gigante e qualquer um de nós podemos vencer o nosso gigante em nossa época. Era disso que Paulo estava falando em Coríntios I quando ele disse que Deus chama os que não são para confundir os que são, os que não pode para tornar esses que não podia poder. Ele chamou os pobres desse mundo para tornar ele rico na fé. Então tudo isso quando você entende o sistema e mergulha no Espírito, então o poder sobrenatural de Deus quebra o sistema, ninguém te entenderá, ninguém te compreenderá, mas você será mais do que vencedor. Se você gostaria de saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ao clicar no sininho e clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.